Música Olá, o Minuto Notícia está no ar e o nosso assunto de hoje é festa de barco. Em apenas dois dias, o evento comercializou quase 20 mil quilos de uva. E nós da TV Câmara estivemos lá para conferir tudo o que está acontecendo. A festa de barco, que nos últimos seis anos é realizado no seminário Nossa Senhora de Fátima, está contando com 30 expositores na comercialização de uvas e seus derivados, além de artesanato, agroindústrias e flores. A feira, que teve seu início no dia 25 de janeiro, fica até o dia 19 de fevereiro. A comunidade pode visitar a feira nas quartas e domingos, a partir das 14h até as 19h30. Nos dois primeiros dias, quase 20 mil quilos de uva foram comercializados. A festa este ano esteve maior do que todas. que até agora foi agregada também a festa de barco com a feira da agricultura familiar. E teve um crescimento bastante grande em todos os sentidos, na área cultural, no desfile, na comercialização. Nós levamos também lá para o Parque da CIE, onde nós tivemos dia 20, 21 e 22 também. Também superou todas as expectativas. O desfile, nós tivemos mais de 10 mil pessoas assistindo ele e foram exclusivamente para ver um desfile temático, onde foi contada toda a história de nossos imigrantes, não só dos italianos, mas também de todas as etnias que participaram conosco do desfile e estão participando dessa grande festa conosco também aqui. E a comercialização agora, mais dirigida em cima da festa de barco, também está superando as expectativas, porque este ano nós temos uma qualidade das uvas muito superior, né? Devido até um pouco a seca e as uvas estarem bastante doces, né? E a qualidade dos vinhos também foi agregada, bastante tecnologia e está de ano a ano crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E foi um acréscimo com a vinda da primeira feira da agricultura familiar? Sim, nós só veio a somar. Na verdade, o que nós agregamos é a 11ª festa de barco e a primeira feira da agricultura familiar. As duas vieram agregar e fazer com que a nossa festa crescesse cada vez mais e tivesse um âmbito não só municipal, mas sim regional. Porque toda a região esteve participando conosco nessa grande festa.